Olá crianças, a nossa aula de história é hoje, módulo 3, página 247, as profissões do passado, tá? A tia vai ler aqui o texto e nesse texto ela vai explicando cada índice. As profissões do passado, eles tiveram trabalho de mascate, carregando sacola e batendo de porta em porta e vendendo. Começava a vir pro bom retiro, pra comprar mercadoria, mas sem dinheiro, com a cara e a coragem. Tinha um tipo de cardeneta em que o freguês marcava o dia que ele ia pagar. Todo dia 5 do mês a gente ia lá e recebia. Isso aqui é um relato, minha gente, sobre uma profissão que existia muito na década de 1960, que é o chamado mascate. O mascate é o vendedor que visita as pessoas de porta em porta, com produtos diversos, né? É como se fosse uma loja, só que é uma loja ambulante, uma loja que anda, sabe? A loja vai até a nossa casa, então, né? Isso aí é chamado mascate. Essa profissão, ela já foi bem mais vista no passado, né? Hoje a gente vê, de vez em quando não passa o vendedor na porta de vocês, é vendendo panela, é rede, é coxa de cana, não é verdade? Então, isso aí é chamado de mascate. Muitas profissões que nós conhecemos hoje, já existiu, ó, há muitos anos, mas muitas dessas profissões houve uma mudança, elas foram lutando. Os pais dessa menina aqui, que eu acabei de ler o texto, eles eram mascate. Naquela época, muitos mascates percorriam as ruas nos bairros vendendo produto variado. Eles iam até para outra cidade, saíram da sua cidade e iam para outra, para vender produto naquela cidade bem distante, que não tinha nada. Aí eles iam vender. Levavam até, assim, uma mala bem grande na cabeça, com vários tipos de remédio. O remédio também era vendido através dos mascates, porque naquele tempo era muito difícil, não tinha as lojas que tem hoje, não tinha farmácia. Então, essa profissão mascate, ela foi muito importante nessa época, mais ou menos, de 1960. Na página 248, tem os trabalhadores de outras épocas. Observe algumas profissões que eram muito comuns, há cerca de 100 anos atrás. Tem as telefonistas, as telefonistas atendiam ao chamado nas centrais telefônicas e passavam as ligações aos destinatários. Não tinha, gente, o aparelho celular, não tinha aquele telefone. Então, a pessoa ligava para a telefonista, a telefonista lá na central, ela pegava, colocava um fio e essa ligação chegava na residência das pessoas, tá? Não existia essa ligação direta. Então, essa profissão de telefonista era uma profissão do passado. Era comum também, existiam os fotógrafos. Eles colocavam assim, uma cama fotográfica, colocavam um pano preto e as pessoas tiravam a foto, aí saia até um fogo assim, apertava aqui e saia um fogo aqui. Elas chamavam os fotógrafos lambi, lambi, tá? Essa profissão hoje não existe mais, os fotógrafos são bem mais modernos, né? As pessoas passavam não sei quanto tempo, gente, para receber essa fotografia. Tirava hoje, passavam assim quase um mês para receber essa fotografia revelada. Hoje é questão de segundos, né? Comprar leite fresco todos os dias pela manhã era o costume bastante comum antigamente. Assim, os vendedores de leite passavam em casa em casa. Pegavam o leite, lá da vaca, lá, colocavam nas garrafinhas e de madrugada eles saíam deixando de porta em porta aquela garrapa de leite. Aí no final do mês a pessoa pagava esse leite. Hoje não, hoje a pessoa vai na padaria e já compra o seu produto na padaria, no mercado, né? Naqueles, há 100 anos atrás isso não existia, tá? Os acendedores de lampião, lembro lá naquela nossa aula de história que eu disse que não existia a energia elétrica e pagavam-se pessoas para acender os lampiões na rua, que era o chamado os acendedores de lampiões, tá? Que não existia luz elétrica, então a luz era gás. Ele saiu à noite, no comecinho da noite eles começavam a acender as luzes do pote. Quando surgiram as primeiras máquinas de escrever? Vocês pensam que sempre existia um computador para a gente digitar? Não, antes era uma máquina de escrever, que era o chamado datilógrafo. Tão, 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 ficar batendo ali, aqui saia as letrinhas aqui, tá? Não é como hoje, que você no computador rapidinho passa aqui, né? Era chamada os datilógrafos. Era outra profissão que também hoje em dia já não existe mais. Quando não havia tratores, colhedoras, todas as etapas do trabalho no campo eram feitas pelos lavradores. Eles, eles limpavam, eles aravam, eles cavavam cova para plantar, plantavam as sementes e colhiam. Hoje não, hoje já tem totalmente diferente. Tem os tratores que aram a terra, tem a máquina de abrir as covas para plantar as sementes. Então, uma das profissões também, que não, quase não existe mais, é este, labrador. Quem que gosta aqui de assistir novela? É Chiquitita, é Poliana, As Aventuras de Poliana, tá? Então, essas aí, essas novelas antigamente não se passavam na televisão não, sabia? A gente ouvia pelo rádio, era chamado de radionovelas. Os ferroviários, quem já viu aquelas linhas de ferro ali perto da sorveteria? Não tem umas linhas de ferro? Pois é, ali era chamado de ferroviário. Era os trens que passavam na cidade, levando mercadorias de uma cidade para outra também. É uma profissão que já deixou de existir. Na próxima aula, nós iremos trabalhar as novas profissões. Hoje, nós conhecemos algumas profissões que existiram e hoje já não existem mais, tá bom, queridos? Obrigado. Obrigado. Obrigado.